Você vê a diferença entre HQ e Graphic Novel? Ou você acha que é tudo o mesmo gênero? A Graphic Novel, que na verdade é o álbum, os europeus tinham criado isso antes dos americanos do Will Eisner batizar dessa forma, eram álbuns, a diferença é que eram histórias mais longas, era algo mais próximo de um romance, assim como as histórias mais curtas eram mais próximas de uma crônica ou de um conto. Não vejo muita diferença, tem uma tendência a padronizar a Graphic Novel e isso eu acho um problema, tem as vezes uma tendência a formatar isso e eu tenho visto bastante, isso eu acho ruim, mas eu acho que não tem muita diferença não, é só o... tem mais a ver com o fôlego da história, o tamanho da história. E aí 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 E aí